A Ju não tem nada a ver com isso Nem ela nem aquele sem-vergonha que fugiu com ela Eu tô falando de você e daquela mau caráter da Carolina Escuta aqui, Fábio Eu não admito que você fale assim da minha futura esposa Ah, futura esposa, Felipe Antes dela grudar em você, ela dava em cima de mim A Vânia tem certeza Que foi ela que armou aquela história de cabelo de som Pra Charlotte descobrir o namoro de vocês A Vânia fala, mas ela não tem prova nenhuma disso Não, pra mim não precisa de prova nenhuma Se a Vânia, que era amiga dela, foi pra rua e ficou numa boa Tá aprovado Escuta o que eu tô te dizendo Ela é o pior caráter do mundo Tá bom Vai embora, vai, Fábio Me diz qual que é o segredo Tá na cara que você não tá se casando porque você quer Ela tá grávida, Fábio Grávida Tá explicado agora? Pô Cara, eu não acredito Cara, como é que você deixou isso acontecer com você? Você, com a sua experiência, com as suas responsabilidades Como é que você foi transar sem camisinha? E o pior é isso Eu nem lembro de ter transado com ela Quê? Vem cá, senta aqui Eu vou te contar tudo Eu quero saber Nem eu sei como é que você quer saber Não, me conta Eu não lembro Eu não sei se ela botou alguma coisa na minha bebida Eu não lembro se eu bebi demais Eu não lembro de nada, amigo Pô, Felipe, que vacilo, cara